Perceba como ele é tático, cara. E o que é ser tático? Tático é você saber se movimentar em quadra. Ser tático é saber negociar espaço, é saber criar espaço, é saber tirar espaço do adversário, é saber criar espaço para você. E perceba como é que o Gadeia aqui, cara, ele aposta corrida, olha como é que a defesa está embolando esse lado de cá da quadra. Para onde o Gadeia vai? Única e exclusivamente para onde tem espaço vazio e não foi aleatório. Não é aleatório. O Gadeia leu a situação e tomou a decisão de ir para o espaço vazio. Isso é ser tático, isso é se movimentar bem na quadra. O seu desempenho tático está relacionado com o seu bom movimento em quadra. O seu desempenho tático está relacionado com o seu bom movimento em quadra. E olha lá como é que ele foi no jogo de ala de beirada e acertou essa paulada aí, né? Como que acerta essa paulada? Só ele sabe, né? Como que essa bola entrou? Só ele sabe.